Serra Talhada Serra Talhada Serra Talhada Serra Talhada Serra Talhada Serra Talhada Quero ver o povo agora em França e vencer Cidade de França, sou a gente Vou apertar o samba, serra talhada, nosso povo de cantar O meu agresse e agora na avenida Está em festa e agora é de estar E agora no meu carnaval Quero ser a pioneira A nossa mocidade, serra talhada, minha raiz Quero ver a mocidade, serra talhada, minha raiz Esse mundo novo, o meu agresse e a cidade Alivante, a cidade com honra Abraçar no tempo, serra talhada, meu Eu vivo no meu pensamento Quero viajar Sou a mocidade, serra talhada e o povo de cantar Sou a mocidade, serra talhada Boa, a qualquer lugar Boa, boa, moça Eu cantando minha pão morrer Essa cena do agresse Quero ver o povo me enganar e vencer Quero ser a pioneira Quero ver a minha serra talhada E com a minha raiz Quero ver a minha serra talhada E com a minha raiz Quero ver a minha serra talhada A terra batalhada, quero ver minha bandeira, minha, minha cidadinha